Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Um programa da Palavra de Deus para o teu coração. Hoje nós vamos falar de um tema que já foi falado, um tema muito interessante e também relevante para você, que hoje eu e você passamos por vários níveis de ataque. E quando é que nós podemos esperar esses momentos do ataque do nosso inimigo? Portanto, este é o nosso tema, está aí na tua tela, momentos quando você pode esperar os ataques espirituais, os ataques do diabo sobre a tua vida. Ele vem para desfocar, matar, roubar e destruir. Ele vem para realmente calar você, para você ficar talvez parado, para você ficar talvez até um pouco assim de lado, quieto, sem reação e sem reagir. Mas hoje nós vamos abrir a Bíblia em passagens que vão nos ajudar e também em um assunto que vai também muito nos ajudar. Amém? Eu aguardo você nesses momentos para estar comigo e juntos nós vamos falar um pouco sobre esses momentos que você pode esperar os ataques do teu inimigo. nós estamos aqui, louvamos a Deus pela parceria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e Adã, uma igreja forte, atuante, abençoadora, visionária e missionária também. Na tua tela você verá os contatos e também nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. na tua tela você vai ver também os contatos, a IEBN e também nós louvamos a Deus por você que está conosco, colaborando, faz parte desta grande missionária que é a Boas Novas, através da tua semeadura. Aos nossos semeadores, aqueles que abençoam essa obra, nós também incluímos você como sendo um patrocinador, um que oferece também essa programação. Que o Senhor te abençoe, que você possa continuar abençoando também com a tua oferta voluntária, com a tua semente, sendo o semeador da Boas Novas. Nós vamos orar no final deste programa, eu convido você já a ligar para nós, ter um telefone na tua tela, a pessoa que vai te atender, vai te atender bem, porque ela ama a Deus e ama você, então não tenha receio, pode ligar, nós vamos orar, levantar um clamor a Deus pela tua vida, pela tua situação, pelo teu coração, por aquilo que você está vivendo. E nós vamos crer que Deus vai agir, porque aqui nós cremos que Deus não somente ouve a tua oração, mas Ele também age a teu favor, amém? Quando nós oramos, nós fazemos algo muito tremendo, Deus se move a nosso favor, amém? A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que olhos não viram, nem com os ouvidos se percebeu, Deus como tu, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando em Deus? Ele está trabalhando a tua causa. Creia nisso, creia nesta palavra, amém? Nós vamos agora para um intervalo, eu já estou aqui com a minha Bíblia, com o meu material de estudo, e nós vamos hoje falar sobre esses momentos que você e eu podemos já esperar, um contra-ataque do nosso inimigo, amém? Passamos rapidinho e daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.